Bate um fio. No Bate um Fio de hoje, conversando ao vivo por telefone comigo, doutor Plauto Holtz, doutor Plauto Holtz, que é advogado especialista em direito do consumidor, é lá da OAB Sorocaba e veio falar sobre uma polêmica. Muita gente frequenta casa noturna, barzinhos e tudo mais e tem o personagem chamado A Comanda. Se você perder, sempre tem uma tarra, né? Sempre tem uma taxinha, uma multa, alguma coisa assim e ele vai falar sobre isso com a gente. Doutor Plauto Holtz, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez a Rádio Ipanema, tudo bem? Boa noite, Tiago, boa noite dos ouvintes, tudo bem? Maravilha. Esse lance da Comanda dá muita dor de cabeça, fala um pouquinho nesse contexto, o que que acontece? Tem direito a casa de cobrar, não tem? Como é que funciona? É, isso é uma questão muito controvertida, muito polêmica, né, Tiago? Mas o grande lance é o seguinte, a casa, ela tem que ter os meios adequados pra poder te cobrar de uma forma segura. Se houve a perda, o extravio da Comanda, o consumidor não pode pagar multa e nenhum outro tipo de de sanção, né, no caso. E não corre o risco do cara, mas por exemplo, doutor, o cara estoura a Comanda, né, gasta um monte, aí extravia a Comanda, a casa que tem que ter um mecanismo pra medir quanto que deu essa Comanda, é isso? Exatamente. Bem isso aí, Tiago, porque não pode jogar nas costas consumidor essa obrigação, né? Entendi, já tem jurisprudência pra isso, tem muita gente que vai reclamar disso, isso dá dor de cabeça? Dá dor de cabeça sim, Tiago, mas o principal é o consumidor, ele tem que reclamar no Procon, sim, viu? Não pode deixar isso pra lá, não, porque senão acaba virando uma prática aí nas casas noturnas e uma coisa que é ilegal. Entendi, entendi, entendi. Quem quiser procurar os serviços da OAB, como é que faz, doutor? É só ligar no três dois dois oito, meia meia cinco meia, ou lá no Alto da Boa Vista, próximo ali da Unesp. Da Real Nova, né? A Real Nova. Da Real Nova, isso aí, exatamente. É na na esquina ali, né? Você entra à direita. Exatamente. Qual é a altura? Da da altura da perto ali da do lado da Unesp, na verdade, ali. Tá certo. Tá? Que é mais mais fácil ali do pessoal se localizar. Peraí que o Luizinho, o Luizinho tem uma pergunta pra fazer, doutor. Doutor, essa mesma regra vale também para estacionamentos que tem lá, se perder tanto, tem um limite, por exemplo, é vinte reais, que seria uma diária, se vale isso também? Se eu perdi minha comanda, ah, não sei quantas horas você está aqui, vai pagar vinte reais, isso vale também nessa mesma regra? Boa pergunta, Luizinho, a mesma coisa, viu? Aí tem que ter os mecanismos pra poder saber efetivamente que horas entrou aí com o carro e a hora que tá saindo, entendeu? Não pode cobrar esses vinte reais aí, enfim. É verdade. É uma prática e tá começando aí, né? E eu tinha pensado numa outra pergunta que você faria, Luizinho Rodrigues, a respeito do cidadão, muitas vezes, é passar cinco minutos da hora, da hora cheia do do estacionamento e ter que pagar a segunda hora inteira, isso é quase que uma afronta, viu, doutor? Como é que é a situação nesse caso? Ah, o ideal é fazer uma cobrança aí proporcional ou dar um desconto de até quinze minutos, que é uma coisa mais coerente, né? Tudo vai da coerência do estabelecimento, viu, Tiago? Eu passei uma vez dois minutos, juro, eu falei, não é possível, é um absurdo, aí não é sistema daquela empresa, sabe, que todo mundo conhece, com logo verde e tudo mais, bom, eu paguei porque a menina lá, a menina lá não tem culpa nenhuma, né? Não. Ela acaba sendo refém. Bom, quero aproveitar aqui e fazer um destaque, a gente falou do estacionamento, tem o nosso pátio Cianê, né? Preço único lá no centro, coberto. Hoje coberto, fiquei a tarde toda lá no centro, fui lá pagar cinco reais. Filé, filé, filé. Aí é um preço justo, pô, tá vendo? Eu fui visitar a minha avó, né? A Bisa do Caetano, doutor Plauto. Agora, no dia das crianças, né? Fui visitar a minha avó. E aí, eh, cheguei lá, fiquei duas horas e treze minutos no Shopping Vila Lobos, às margens do Rio Pinheiros, paguei treze reais. Então, quer dizer, o pátio Cianê, cê dorme com o carro lá, vinte e quatro horas, é cinco reais. Mas, doutor. Isso aí se deliza, viu, cliente? É. Do estabelecimento, lógico, isso aí é o estabelecimento que tem visão de mercado, né? De marketing. Shopping tá cheio de gente lá, né? Pelo menos passa por dentro do shopping, né? Sim. Muito bom, doutor, quero agradecer mais uma vez a sua participação, doutor Plauto Routes, o Routes é com H, igual a Vera Routes, né? Exatamente. É primo? É quase primo, é prima, ela é sobrinha da minha bisavó. Ah, entendi, chegou, chegou. É tudo de tatuí. Então, maravilha. O o telefone de novo, três dois dois oito. Meia meia cinco meia. Meia meia cinco meia, abraço doutor, fomos de som. Um abraço, pessoal. Valeu. Até, tchau, tchau.